BABY BABY DO BABY DO BIRULEIBLEIB Cara, vai tomar no c** essa piada aqui não Essa piada Mentira Tatsumi Ah, vai te tomar no c**, rapá Não tem graça, cara Não tem graça Você tá rindo? Fogo aqui Sai daqui, seu demônio morre Atchuu, e ararita Chiii, tometa ageru Look at that booty, show me the booty Give me the booty, I want the booty Back up the booty, I'm Chiusatsumi Suho seru kara Um Tänhabi Tänhabi Olhe Liär Te Plan Quiro Tänhabi Mustard in my bullet All the other kids with the flute up bled kiss he's better on my Hany... O на dans dos. Missy statAgaiii! Jele Bум Oh my God please ! Tchau, tchau, tchau! Eu vou comer teu cu Vou comer sim, sua vagabunda Vou comer seu cu e você não fale nada Eu tenho um problema Podem vir me atacar 4 contra 1 Não, 1 contra 1 Está falando sério? Ela é toda sua, King Se você perder, eu acabo com você Como quiser E quanto quiser Ah, assim não vale Desvia direito aí Eita porra do caralho Agora fodeu, filha da ponta Meta desse vídeo aqui 30 likes Ativa o sininho Esmaga Esmaga esse like 30 likes Será que a gente consegue? 30 likes, galera Só 30 likes Será possível? Porra Se eu pegar 30 likes Ou eu enfio uma vassoura no meu cu Acabou Fãs Fãs A CIDADE NO BRASIL